Sopra um vento forte Sopra um vento, deixa esse vento soprar Esse vento traz geral e a nossa sorte vai mudar Sopra um vento forte no Rio Grande do Norte Que transforma o vento que traz alegria Dentro diferente que faz o meu povo Sonhar de novo, como há muito não se guiar No vento forte, soprando emoção Dessa gente descrente de tanto sofrer Que agora encontra no Geraldo Melo Nova esperança cresce em seu viver Que agora encontra no Geraldo Melo Nova esperança cresce em seu viver Nossa vida com certeza, dessa vez vai melhorar Nossa alegria, ninguém vai poder calar Nosso povo tá sabendo que ele é de trabalhar Nasce o sol no horizonte e a esperança em cada olhar Nasce o sol no horizonte Oh já já Que a esperança em nosso olhar Sopra um vento vai voltar Você sabe que é melhor Vem com a gente vem trabalhar A vida vai melhorar Sopra um vento vai voltar Você sabe que é melhor Vem com a gente vem trabalhar Até onde a vista alcança, a tristeza se rendeu Uma nova esperança avisou que já nasceu E é por nós tão esperada, feito água, feito pão Feito vento pra jangada, feito chuva pro sertão Trouxe junto a boa nova, trouxe um nome pela mão Bateu forte no meu peito e alegrou meu coração É Garigari, Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi pra ser meu governador Quem já foi grande prefeito, deputado e senador Tá provado, dito e feito, vai ser bom governador Tá voltando e tá com a gente pra mudar a nossa sorte Vai fazer andar pra frente nosso Rio Grande do Norte É Garigari, Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi pra ser meu governador É Filma, a nossa esperança Pra toda criança um dia poder estudar É Filma, nossa governadora É Corazinha é o seu valor da volta É Filma, é um velho da vitória, é o verde vencer E, meu Rio Grande do Norte, aguarda que o novo dia começa a raiar Meu Rio Grande do Norte Levanta aqui uma nova história Vamos começar É Vilma a favor de todos Pro Rio Grande do Norte crescer É o V de vencer É o V de vencer É o V de vencer É a favor de todos É o Rio Grande do Norte Somos a gente que faz Nós somos os guerreiros da paz A gente quer avançar Deixar o passado pra trás O que melhorou para todos Vai melhorar muito mais O que melhorou para todos Vai melhorar muito mais Meu coração não se engana Ele é a voz desse povo Quero minha terra ainda melhor Eu volto Vilma de novo Quero minha terra ainda melhor Eu volto Vilma de novo Eu quero o meu governo Eu quero o meu governo Que trabalha de verdade Eu quero a vitória da gente Pra construir a igualdade Eu quero o melhor para mim Quero o melhor pra você Vilma é a vitória da gente Vendo o sonho renascer Vilma é a vitória da gente Vendo o sonho renascer Meu coração não se engana Ele é a voz desse povo Quero minha terra ainda melhor Eu volto Vilma de novo Eu volto Vilma de novo Quero minha terra ainda melhor Eu volto Vilma de novo Como o rio que corre pra o mar O broto que vai desabrochar Como a aurora traz o sol pra iluminar Como tudo se renova e muda sempre A vontade da gente Ninguém pode segurar Plante uma rosa aqui Plante uma rosa acular Deixe crescer uma rosa No seu coração E em todo lugar A sua marca é trabalho A sua mão tem o dom de mudar Capacidade pra fazer bem feito Pro nosso futuro transformar É a rosa e o povo É o povo e a rosa É a força pra gente crescer Nossa alva é nossa rosa É a rosa do novo É pra fazer acontecer É a rosa e o povo É o povo e a rosa É a força pra gente crescer Nossa alva é nossa rosa É a rosa do novo É pra fazer acontecer Tanto tempo a gente esperou E o momento já tá pra chegar Pro Rio Grande do Norte Mostrar o seu valor E ocupar o seu lugar Ela tem força pra cuidar da gente E pulso firme pra realizar Ela sabe fazer diferente Tem experiência para governar É a rosa e o povo É o povo e a rosa É a força pra gente crescer Nossa alva é nossa rosa É a rosa do novo É pra fazer acontecer Pra gente se libertar É preciso romper as amarras Pra inovar, transformar É preciso pensar diferente Quando se olha no olho Dá pra ver a verdade da gente A força do voto de cada um É o que nos leva em frente A força do voto de cada um É o que nos leva em frente Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador O futuro melhor vai trazer Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador Um futuro melhor vai trazer Robson é a coragem A sinceridade é a voz potiguar Ele é o trabalho A esperança que nunca se cansa De acreditar Levante as mãos para o céu E vem caminhar de mãos dadas de novo A força da renovação É a força do voto É a força do povo A força da renovação É a força do voto É a força do povo Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador Um futuro melhor vai trazer Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador Um futuro melhor vai trazer Quando a menina nasceu Do lado não tinha doutor Escola tinha não senhor Do lado Do lado que ela cresceu Só tinha a ajuda de Deus O lado que era deixado de lado Quando lutar foi lição Ela foi professora E com que o poder dão pressão Ela foi deputada Ela é senadora Se um lado é injusto E nos prende do outro Tem ela que é libertadora E o lado da gente Já sente ela Será a governadora E agora que o lado de lá Repressou o nosso rio O lado de cá se levanta Cantando que não Ouve esse lado de lá Tem o tempo vazio Do lado de cá Bate o coração Me diz de que lado bate Do lado que quero um rio grande Ou do lado que não Me diz de que lado bate Me diz de que lado bate teu coração Me diz de que lado bate teu coração De que lado bate teu coração Bate mão Do lado que quero um rio grande